O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no domingo que não vai mais disputar a reeleição. Biden defendeu que Kamala Harris, sua vice-presidente, assuma a candidatura democrata. Eu sou Letícia Furlan e hoje eu te falo sobre a desistência do democrata à reeleição e como Kamala entra na disputa pela presidência dos Estados Unidos. Se você quer ficar por dentro das principais notícias sobre o Brasil e o mundo, aproveita para curtir esse vídeo e seguir a gente aqui no canal da Exame. Kamala Harris passou mais de 10 horas ao telefone no domingo em sua residência oficial. Na ocasião, ela construía o apoio à sua candidatura à indicação democrata, de acordo com informações do New York Times. Ela ligou para mais de 100 líderes partidários, membros do Congresso, governadores e ativistas, incluindo líderes trabalhistas e defensores dos direitos civis. Esse esforço intenso de contatos após a desistência de Joe Biden à corrida presidencial já se mostra em números. A vice-presidente já conseguiu arrecadar US$ 49,6 milhões em 24 horas após a saída de Biden da disputa. É uma soma enorme conquistada em pouco tempo. Donald Trump, por exemplo, conseguiu arrecadar US$ 53 milhões nas 24 horas seguintes à condenação por suborno a uma ex-atriz pornô no fim de maio. A informação é da ActBlue, a principal plataforma democrata de doações online. Doadores de pequenos valores enviaram US$ 27,5 milhões na plataforma só nas primeiras cinco horas de campanha presidencial de Câmara. Isso dá algo em torno de R$ 513 mil por minuto. É um dos dias de maior arrecadação de fundos de todos os tempos para a plataforma. No primeiro trimestre, os doadores contribuíram com mais de US$ 460 milhões pela ActBlue, um pouco mais de US$ 5 milhões por dia, em média. Além de Biden, outros grandes nomes da política americana apoiaram a indicação de Câmara. Entre eles está o ex-presidente Bill Clinton e sua esposa Hillary Clinton. Eles endossaram a candidatura da vice-presidente menos de duas horas após a desistência de Biden. Nascida em 1964, na Califórnia, Kamala Harris é filha de imigrantes. Sua mãe é uma pesquisadora de origem indiana, seu pai um economista jamaicano. Criada em um ambiente que valorizava a educação e a justiça social, a democrata se formou em Ciências Políticas e Economia pela Howard, uma das mais prestigiadas universidades historicamente negras dos Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto